Hoje a torcida compareceu em massa. Os estúdios do Tabajara aqui quem fala é o Donato, seu narrador de hoje. O juiz vai ter que ter muito posto para administrar essa partida. O que você acha, Julio? É, que vez que melhor. A torcida, Master Liga, segunda divisão. Farão uma grande partida. Começou a partida. Chuta para o gol. Isso atrapalha o goleiro. O gol para a área. Lateral. Coisa bem. Gool! Gol! No número lado a pude fazer! Barário fundo da região! Confira, confira, pudeu! Rola com categoria? Junta pro gol! Tino de meta! Na cara do golo conseguiu errar! Prama! Refresca até Gonzamento! Repera a bola! Repetiu a bola! Capitou a bola! Junta pro gol! Escantei! Prepara-se para a cobrança Irox está para o lado e para o outro e pode cruzar Cabeceia Crisamento Passos de cabeça Irox está para o lado e para o outro e pode cruzar Lateral E falta Caio goleiro espera o tijolante Passar Irox está para o lado e para o outro e pode cruzar Irox está para o lado e para o outro e pode cruzar Irox está para o lado e para o outro e pode cruzar Passou! Esse eu nem acreditei Tá lá Lateral Só assim para o Diego Banco Itaú Feito pra você Segue o lance Os dois tiros se dirigem ao vestiário A partida está 2 a 1 Estamos no intervalo da partida O que você achou desse primeiro tempo de jogo? Eu notei que quando o time vai ao ataque O meio de campo não marca Então vamos para mais 45 minutos De muita emoção Iniciou a partida Carrinho na bola Cabelo Mais um na carreira dele Confira comigo Quarta de cabeça Quarta de cabeça Vai livre de marcação Vai livre de marcação Passou Passou Vão para os amigos Chegou na maldade Daí é muito longe Até o momento Até o momento 4 a 1 Lateral Lateral Passou 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 Juiz Max Coteiro Pro gol! Tiro de meta Chega com tudo Gol total flex O gol! Gol! Para o Sonid É uma obra-prima Um chocolate de 5 a 1 Confira comigo E agora vamos ao comentário do jogo Com o Júlio César E esse foi o comentário do Júlio César Muito obrigado É, esse negócio aí de criatividade Muito da categoria dos atletas Que estão me chamando O ensino é o comentário do Júlio César O ensino é o comentário do Júlio César O ensino é o comentário do Júlio César Muito obrigado Até a próxima O ensino é o comentário do Júlio César O ensino é o comentário do Júlio César A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL